Eu sento aqui no PUBG Você não tá tendo partida de manhã? Eu espero pra alguma partida aí Training Parece que não tá tendo nada mesmo Deixa eu colocar o arcade e tal Não sei se essas horas tem gente jogando Entrou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu penso que sou trouxa, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 20 minutos. Jogar com a equipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Marica, como andas? Não, venezuelano diz marica Eu entendo o acento venezuelano, colombiano, puerto rico Ah, você é muito viado Eu falo bem em espanhol Ok, muito bem por você, Marito Sim, bom para você também, amigo Vai ser alguém aqui? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, estava carregando, velho Acabou munição na hora Acabou munição na hora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, então, Twitch também. Ah, eu jogo bastante Fortnite, né? Sigo aí. E aí E aí E aí Uma horinha? Ah, ótimo, velho. Tá o horário de almoço? E aí Discord, velho. Discord aí, Diogo. Então Discord? Sim. Eu no meu então Vai tudo mesmo Fecha o micro e entra lá no Discord, nós Pô, só cai boludo, né, velho? Pô, os cara trova muito a play, mano. Mas tem uns jeitos diferentes de jogar, né? Pior, né? Os cara trova muito a play. Mano, eu tava jogando ali, cara. Tinha um cara duro, mano. O cara não sai de jeito nenhum. Foda-se era meu ping. Cheguei de 12 ali, sentei o capiche nele ali, mas... Vector me levou. Mas o cara tava muito duro, mano. Toda hora ele não dava cara, ficava ali duro só. Pois é. Pensa no cara noob, mano. Mano, até gosto de eu morrer, velho. Um jogo desse eu até fui pro lobby. Fica a escola, velho. Fica a escola. É lobby nada, velho. Tô jogando muito. Se tira a marcação, senão o Boludo já pula no 4, velho. É. Você tá com o Bruno aí. O Bruno joga bem pra caramba, Diogo. Uhum. Ele joga muito. Seu um puro à direita velho. Está aqui na rua. O hijo? Seu um puro aqui, né. Um puro aqui. Não vou tempo, né. Sim. Um puro aqui. Seu um puro aqui. Um puro aqui para o vento. Um puro aqui. Antes de ir jogando, eu achei que tinha aberto a Streamlabs e não abri ela, né velho? É... Aí embaixo Vai tomar no custos arrombar Hahahaha Hahahaha Foda, velho Calma, gente. Joga outra aí, a BS É em cima de mim Só pra esquerda... Tá aí no buraco, tá aí no buraco Tá voltando, tá aí, tá aí na porta Tá, tá na porta Te dei portinha Nossa, ele veio no susto esse, velho Ele veio no susto Ele veio no susto Esse ali veio no susto Faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio Acho que acabou Ele pulou aí embaixo de vocês Ah, pulou, pulou, pulou Tô uma pedindo rapariga Tô uma pedindo rapariga Esqueci pra mais vantagem do squad Eu tinha que iria falar Tinha que iria falar no aberto pra ele descer Pois é Mano, mas aquele cara ali veio no susto Eu fui tirar no outro e acertei ele Veio no susto Parado, mano Eu vi Fui puxar uma de 12 nele Eu acertei no meu próprio pé quase Você nem me avisou, velho, que ele tava ali? Eu fui tirar no outro e acertei ele no HS Fui, carai Não deu nem tempo Achei que ia nocar Cagaço Me derrubou ali então Nem se fala Já desceu da escada moendo Pois é, velho Vou pegar a SKS lá no fundo Tô de mini o que vocês quiserem Eu vou trocar, vou pegar uma SKS Eu tento despejar uma mina Ó, deixei munição aqui, ó 80 de munição aqui, ó Verde É, aqui em cima Verde 80 de munição Como que não cai, velho? Tem 3x aqui comigo Se quiser, mire vocês, hein? Vai ladrão Olha ali, ó Ladrão Nossa, 3 HS no cara, mano Essa eu vi mesmo Essa foi na caroda Não cai, velho Bota a fé Para de mentir Juro pra você, mano Se você tivesse assistindo a live Acertei Finalmente entrou, né? Ele, ó O HS tocado ali Ali Ele tava sozinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tem capa ali em cima Vamo lá Vamo lá Lá na árvore É bot Posta, posta o que? Posta, posta Não, não, não Aonde? Vai matar nós O cara do pé vai matar nós Ah, esse aí é bot, não é não? Diego? Cê acha que é bot Diego? Nome assim não é não Pô, eu tenho vidro sobrando aqui Cara comigo aqui, cara comigo aqui Meu Deus Tô longe Tô tentando Tô tentando Me arrastou a cabeça Ah, dá na direita, você derrubou Falei, falei Ah, mano Nem podendo velho, já era Falei pra não tirar não velho Ele ó Já era Não tem nem smoke Falei seu Deixa ele vir, ele vai descer Ele vai querer descer Aí ó, dois desceram, já desceu Já desceu um aqui ó Já era Já era, morri Se eu não venho morrer Vai morrer, vai morrer Morri Morreu Tem mais smoke Tem mais smoke Já era, morri Meu Deus Ih, outro tá vindo aqui Nossa Nossa, deu um pre-fire Nossa, peguei nem descoquei esse nunca mais Nossa, peguei nem descoquei esse nunca mais Tem mais cara aí? Acho que tem Acho que tem Ixi, tamanho da safe velho Vai lobby Pera aí, só montar aqui Só pra cima Só pra cima Só pra cima Aqui é bot Nossa, a direita Nossa, a direita Ei, perto de você Valeu Ali Ali sim Tá na pedra aí também Embaixo Embaixo E aí ó Valeu Acho que tem mais um lá em cima Acho que tem mais um lá em cima Lá na pedra Ela acertou ele Mas deve ter mais um lá Tinha que ter parado e pegado o cara velho Nossa, capacitão espacial Ih, trocou o linguagem essa merda Trocou por dois Tinha da McLaren? Tinha da McLaren Tinha da McLaren, não é não? Não é nada É McLaren, olha lá É McLaren, olha lá Maquilar o seu ânus Será que é só bot mesmo? Isso é velho Não tá tendo player? Mais? Lá em cima tinha antes velho Vou correr lá Vou correr lá Ruxar lá Eita Viu como tem? Hehehehe Heee Achou Tava ali Não, não Tava não Tava não Na direita ali ó Tava, tava Tava, tava Tô vindo na sua tela Tô vindo na sua tela O que aconteceu? Tá cheio de bot velho Não tem mais ninguém jogando não Eita 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 Hahahaha Como o HS Vem Ai 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 De SLDR ainda É É Tinha a cara no No Rosoc Isso, tá longe do microfone velho Eu baixei né velho Tem atualização hoje? 25 ué Demorando também Não tem ninguém parece Na manhã sempre tem gente né Jogando né Tanto Olha aí. Nossa. Nossa, o cara foi velho. Olha aí. Ah, esse aqui fica no metalzinho, velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Foi também embora velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que faz live, hein? 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 Pera aí. Fica falando isso, né, velho? Claro, irmão. Tem que se ligar, jogar aleatório e os caras falam as palavras proibidas, né, mano? Puta, agora que... Não pode, velho. O que vocês fazem? Eu faço na Twitch e no Facebook Gaming. Os dois? Os dois. Os três. E no YouTube ao mesmo tempo. Os três. Ah, eu acho que foi isso. Felipe Lars Gaming. Felipe Lars Gaming. Coloca no Facebook. Felipe Lars Gaming. O meu é o mesmo que tá no nick aí. Ah, verdade, velho. Vocês ficam falando besteira. Vocês ficam falando essas coisas, velho. Verdade. Perdi tudo, mano. O meu... Minha audiência era dois mil, mil e quatrocentos. Agora tá tendo trinta, velho. Nossa. Só tem pessoas que colam na... Tipo assim, vê a live, velho. Nem cola. É. Ah, sacanagem. É, para de aparecer. É, para de aparecer. Isso. Não sei quanto tempo. Tem que olhar nas notificações, tu aí. É assim, tem que avisar que eu... Raramente eu falo as palavras que eu jogava com o rapazinho que fazia live antes. E ele... Acontece isso também com ele? É. Aconteceu isso com ele? Aconteceu isso com ele também? Ele falou pra você ou não? Não, eu... Não, não. Eu falo que eu jogava, eu já acostumei a não falar, entendeu? Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui comigo. É, foda acostumar, mano. E vai me matar. Não, o cara fala sem querer, mano. Não, não, não. Não, não, não. Pera aqui em cima, aqui ó. Pera aqui em cima. Aqui ó, tem aqui também. Aqui ó, passando comigo. Rolei ele, correu. E comigo. Tô ajudando o Felipe também. Cadê Felipe? Tá de boa aí ou... Não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Cadê Felipe? Tá aqui ó. Ele tá aqui dentro. Que mentira, mano. Que mentira. Desfolei ele na... É um tiro nele, Bruno. É um tiro. Nossa, que mentira. Errei. Errei o tiro nele. Eu vou rolar o cara aqui ó. Fica vivo. Fica vivo. Fica vivo. Tá só de SLR. Não é SLR não. Esse cara é isso aí. Fiquei mal que eu não visse. Tem quanto cara ali? De Deus caindo. O cara tá colando aí. Ah, então por isso então aconteceu a verdade. Foda, né? Pode falar as palavras. Tipo, o Facebook analisava várias pessoas pra mim né, velho. Então, várias assim. Até ganhei estrela tudo. Agora parou, mano. Do nada. Caiu muito, velho. É o Felipe Lars Gaming. Ah, minha vida também tá bugada, mano. Ó, como se eu não tivesse em live. Por ti, Lars. Cadê esse cara, velho? Aí, Luciano. Bom dia, meu mano. Na paz aí. E nóia, beleza? Vamos ver se eu te sigo aí, mano. Como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem aí? No Facebook tá a tela preta, né? Tá a tela preta? Facebook? A minha? Tá. E a minha não tá exprimando. Como assim? Facebook só tá o som. Ixi. Não, aqui pra mim tá aparecendo do Lars, mas a minha não tá. Haha, queimado. A minha tá. Fala, que estranho. Tenta atualizar, velho. É de onde você tem que ir e embaixo vai tá de novo toda hora. Tô atualizando e não dá nada. A minha tá aparecendo pra vocês, viu? Tô na paz. Tô na paz. E aí, mano. E aí, nóis? Você vai jogar um... Você vai jogar humus aí? Tô na paz. Tô na paz. Eu acordei agora. Dormi muito tarde. Imaginei, velho. Fiquei vendo você online. Tô na paz. Não tô entendendo. Não achei ali, Diogo, cara. Deixa que eu te mando, peraí. Vê se o que que é quinto. Deixa eu te mandar aí no... No de Spargo. A bala pro céu. Mandei no... só tá bugado não tô em live ficou um vídeo de 8 segundos da live e daí parou a transição e eu tô aqui como se tivesse ah tá reconectando ó caiu não foi possível acessar o canal de chave especificado sair faço login novamente nossa nossa cara tomou uma e não caiu ainda eu já vou colar a cola aí nós nós joga aí algumas aí nós nós do centro vir lá nossa agora subiu meu web com alegria agora a webcam sumiu ô meu jesusinho ó sumiu meu web o local não parece hum fudeu aí cara levou ainda velho caralho caiu aqui pro cara mano acertar bala não conseguiu levar boa mano boa é delícia ó mano a live tá caindo toda hora com um e 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 A live de oito segundos tá como oito horas, será que tá bugada o Facebook? O raporte tá bugado, velho Para Nossa Nossa Olha o que eu morri, velho, os caras aqui Continua, ó, tava off Pois é Ele tá com os pulmão doidos, ele tenta explicar Ah, foi Lugar certo Vai cá ali E quantos segundos vocês voltarem? Caraca, tudo demora assim, velho Tiozinho se matou, velho O que aconteceu, mano? Isso, cara, cometando suicídio Vai tomar um bala aqui, né? Balassa, né? Estranho, mano, entrando na sua live, capeta Tá louco, estranho? No Facebook? É Tá entrando ninho? Tá ligado no seu mural, dá pra ver Tá louco, estranho, velho Ah, será que ele tá bloqueado por outras pessoas, então? Nossa, mas esse cara é burro, hein, velho Quantos segundos? Quantos segundos pra vocês voltarem? Dois minutos Dois minutos? Ah, ele volta com vocês, hein? Ah, não, puta Não, ele já perdeu Nossa, o que vocês não falaram, velho? Ah, velho, não lembro Ah, ele deixou o cara morrer Fica preto, só tudo preto mesmo? Nossa, por isso que ninguém entra, então, velho Na live Tô tomando ban, então, velho Tomei ban Não, é uma boa, velho Certeza Alguém falou palavrão Eu falei alguma palavra Tomei ban, velho Certeza, velho Tenho certeza disso Certo, tava colando uma galera 20, 25 A maior galera aí Depois deu nada parou Alguém Eu falei palavrão, acho Um fechado no outro E eu sem cover, sem nada Vai se foder, velho Alguém, Alguém Dois caras de frente, pessoal Dois, três Esse aí eu atirei nele Nossa Já era Cláudia aqui comigo Eu morri pro HE, velho Filha da puta Ficou duro, mano Não morri também Lars, desloga da Streamlabs e loga de novo Tá ligado Deslogar? Deslogar?